Música Beleza então galera estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série de Harvestella Para o episódio de número 66 E bem Boss Fight Temos uma Boss Fite pela frente Então bora Se está pronto porque eu espero estar Se você sentir algo incomum à frente Ainda quer continuar? Sim Está na hora de parar Geist Geist Bem se não adiantos O que é isso? Eu não acredito que você tenha alguma razão para estar aqui Viemos parar você Escutamos tudo sobre seu plano Não deixaremos destruir a Seaslight Viemos parar você Ah Seu Abel Você Abel ignorante acredita que tem o que é necessário? É assim como você disse não é? Ao destruir a Seaslight você irá tirar Acabar com toda a vida desse planeta Não deixaremos você fazer isso Por favor não machuque mais meus amigos Vocês não são dignos de suas vidas Não que isso importe Estão muito atrasados O que? Regaia Apoptosis Código Apoptosis Engajado É previsto a destruição da Seaslight Terá causar uma desastre natural Calamidade De calamidade Evacue imediatamente Todo o Seth Da Orbital Cradle É aconselhado Eu repito O que você fez? Você verdadeiramente deseja forçar as Morte celular dessa estrela? Você fez bem A segurança estrita Feita Chegando aqui Foi muito mais trabalho do que eu esperava Você realmente quer Fazer o que você disse Sobre destruir a Seaslight É até mesmo possível Você duvida de mim? Certamente Esse castelo ajudou A descobrir na verdade O que você sabia Era uma mentira Pode ter sido Mas ainda assim Geist O que você espera ganhar? Sobre escrevendo Sobre escreve esse código imediatamente Você acha que eu escutaria A sua baboseira agora? Não me entendi De antus Berenin? Eu não tenho tempo para lidar com você Seus amigos Eu devo ir dar as boas-vindas ao verdadeiro mundo Com meus próprios olhos Deve haver algo aqui Que irá parar Essa ordem de É impossível Geist Trancou a autoridade Para ele mesmo Não podemos parar Este mundo de morrer A não ser que destruímos Ele primeiro Então vamos alcançá-lo Não iremos existir Até que o paremos Então vamos alcançá-lo Bem Vocês me seguiram Todo o caminho até aqui Não se preocupem A vista daqui Do fim deste falso mundo Irá ser magnífica Então podemos observar O nascer do verdadeiro mundo Geist O que é esse verdadeiro mundo Que você fala? O que ele irá resolver? Essa informação não está guardada Em sua consciência coletiva? Por que não tenta pensar Por si mesmo, de antus? Não que eu acredite Que você iria entender Minhas verdadeiras intenções De qualquer maneira Tem alguma esperança Para essa garota Eu tinha alguma esperança Para essa garota cientista Mas talvez Minhas expectativas Estivessem erradas Por que está tão surpreso? Ainda assim eu devo dizer Você veio bem longe Sem ser engolida Por esse falso mundo Eu reconheço sua determinação Mas se você pretende Entrar no caminho Do meu plano Então eu colocarei um fim A sua luta aqui As Seaslight São pestes a se despedaçar Observem A verdadeira estrela Mas pera Eu tenho Eu não tenho que fazer a missão Do Azo Na Seaslight Eu repeio Nossa Eu repeio Os eventos do Azo A Seaslight É assim como O que aconteceu antes Não Esse é somente o começo Quer dizer que Algo muito pior Irá acontecer Não há Como questionar Agora Vamos somente Chutar Aquele cuzão Deste planeta E colocar um fim A isso Eu não poderia ter dito O que você disse Melhor Nós temos que parar Geist Ain Vamos pará-lo É hora de acabar com isso Ih A pessoa dá licença Nossa Trolei Tá Enquanto ele estiver vindo Atrás de mim Não tem problema Au Tem sim Obestim Caralho Tá Mas ele está quase morto Faleceu Tchau Então não foram Ameaças vazias Vocês me fizeram Me sentir Tão confiante Que o meu plano Iria ter sucesso O que isso deveria Significar Ain Por que você Veio todo esse caminho Você é um recluso Somente tentando Viver a sua vida Você poderia ter escolhido Uma vida pacífica Viver De seus dias Simples Até os seus sentidos Eventualmente falharem A você E você Babucear Até a morte Humanos São criaturas De hábito Depois de tudo E ainda assim Aqui está você Você veio tão longe Para resolver o problema Com a Seaslide E o Ketos Por que você luta Tão duro Nós não queremos Que o mundo Acabe Pelas pessoas Que são queridas Para nós Não precisamos De uma razão Pelas pessoas Que não são queridas Besteira Não foi uma estrada Curta Para chegar Até esse ponto Você foi libertado Da sua ilusão Frágil De paz Da Seaslide Que a Seaslide Deu a você Até agora A não ser Que o planeta Seja cheio De humanos Como você Não haverá Como salvá-lo Gás Já chega A adiantos A razão Que eu queria Destruir a Seaslide Foi tudo por eles Para dar aos humanos Dessa estrela Uma morte De verdade E progredir Esta civilização Estagnada Que civilização Iria ser deixada Progredir uma vez Que você destrua Toda a vida Desse planeta Com a Seaslide Destruída A vida Nessa estrela Iria acabar Isso é verdade Mas não toda a vida O superior Iria sobreviver E superar A adversidade Criando uma nova Civilização Essa raça Superior Da humanidade Iria conquistar O progresso Que ela merece Sem chamar A frente A verdadeira Destruição E a sua própria Morte Não haverá Futuro Esse é o limite De sua crueldade Keist Colocar essa estrela Em tal perigo Não irá resolver Nada Quieta Adiantos Não foi nós Quem levamos Essa estrela A estrada Do oblivion Ao separar O monolito E tudo As suas conveniências Triviais Roubamos a habilidade Das humanidades Da humanidade Pensar Assim como O significado De resolver Essa estrada Sem fim Que os colocamos E para E para esta luta Eu irei lutar Para salvar O meu mundo E pagar Pelos nossos Pecados Pagar Se você tiver Uma boa razão Para me parar Então lutarei Com você Até o fim Mas forçar Essa estrela Para a crise É a única Opção Que nos resta Eu irei fazer Essa estrela Brilhar Mais Entre todas Pelo bem Do futuro Eu irei destruí-la Você quer Uma razão Uma razão Para lutar Nós lutamos Porque Pessoas inocentes Iram morrer De outra maneira Não podemos Deixar uma única Pessoa morrer Pessoas inocentes Iram morrer De outra maneira Por que Não pode entender Essa é a consequência De roubar Sua habilidade De pensar Você deve compreender Certamente Garota Que chama A si mesma De cientista Você me subestima Não importa O quanto Perigo Essa estrela Esteja Ou que Circunstâncias Desesperadoras Nós não podemos Sacrificar As vidas De tantos Se você Verdadeiramente Acredita Que isso É uma Própria Morte Nobre Então a ciência Não Então o coração Humano Falhou É isso Que significa Ser uma cientista Mas continuar Lutando Por um futuro Melhor Geist Seu caminho E o nosso Não se encontra Muito bem O que está acontecendo Ele voa Ele voa Seaslight A grande Fulgência Da morte Me empreste Sua força Eu sabia que tinha sido Fato demais A Seaslight Ai Eu irei dar Eu irei dar A humanidade Com a morte De meu próprio desejo Se você recusar Então prove-me Sua determinação Sozinho É o suficiente Prove para mim Sua determinação É o suficiente Para acabar Com meus planos Ahm Pergai está se afastando Porra Ele cancelou Minha cast Pera Cura Cura Pera Cura 1 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, velho, vai se foder, mano. Que legal, pô, que legal, não? Como é da hora isso. Vocês não acham? Acho assim muito do caralho, hein? Porra, mano, vai tomar no cu, velho. Acho que hoje é o último dia que eu tenho refeição. Né? Nada. Também vou ter que comprar pros dois. Ah, mana. Eu vou precisar destacar item de cura pra caralho. Se bem que eu tomei um shot, né? Tipo, cai em um, cai em todos. Mas é, agora eu tenho bastante até. Tá, tenho 18... 23... 22, na verdade. Vou pegar as Cool Berries aqui. Colocar elas, fazer mais. E aí? Vamos ver se aqui deu fruto. Aparentemente não. Só confirmar. Não. Cara, eu quero ver como que eu vou fazer pra derrotar aquela merda. Acabou também a Sudor Pepper. Na moral, velho. Como que eu vou fazer pra derrotar aquele malandro? Eu vou ter que usar, possivelmente, o Revolver. O Avenger, né? Então, eu acho que aquilo ali é um de fogo. Eu posso... Poderia colocar... Viteller, Ring, pra ter HP? Pegar Magic Defense. Não sei se é Magic. Eu acho que não. Eu posso pegar Viteller e pegar mais HP, né? É só eu sair e voltar pra minha fazenda. Ele já me cura. Yup. Vamos tentar com uma approach mais defensiva. Vamos ver no que vai dar. Mas é, possivelmente eu vou ter que enfrentar as duas fases dele novamente. Genesis Core... Tá, deixa eu fazer um save aqui. Porque se eu perder, eu vou... Eu não vou mais lutar não, velho. Ah, não dá, tio. Deixa eu... Tá, eu quero continuar. Skip Event, por favor. Tá, essa primeira fase é até que de boa. É, só esse aqui é Speed, que é uma desgraça, né, velho? Caralho. Tá, ele é fraco, é isso, aparentemente. Vou curar um pouquinho aqui. É, ele tem um ponto futuro. Fogo, aparentemente, é uma das fraquezas dele. É fogo... Ah... Sage... Toma Brake. Toma Brake. Toma Brake. Toma Brake. Toma Brake. Portanto, eu tenho que alimentar essa habilidade. O que é que você faz? Como foi? Deve ver que você esteja em paz! Caralho, é Mano, por que ele tá regenerando vida, velho? Sai dae, minhas filhas! Mano, por que ele tá regenerando vida, velho? Mano, por que ele tá regenerando vida, velho? Mano, por que ele tá regenerando vida, velho? Mano, por que ele tá regenerando vida? 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 Mano, por que ele já não está regenerando vida? Sai daí, galera Sai daí Tome Não matou Vamos lá, Kla Bate, bate Tá, se eu ficar aqui Eu tomo sem foda-se Legal Nossa, mano, olha isso, velho Meu Deus Tá, ele tá quase morto Tchau Por que isso aqui não deve ser o Final Boss do jogo Certeza, tá nível muito baixo Não, isso não pode ser Nossa, aqui tem um post-game enorme, né Com as duas classes Que tão faltando Geist, acabou Sua carcaça não é mais capaz de controlar adiante do Score Nivalis, pode me escutar A situação foi resolvida Sobrescreva Apoptosis da Estrela A Seas Light está se acalmando Parece que sim Acabou Chegamos a tempo Correto Essa é a resposta da humanidade Ai Eu nunca acreditei que eu iria ver alguém capaz de destruir o que eu planejei Tal habilidade ainda deve esconder dentro Ainda estava escondida dentro dos humanos dessa estrela Com tal poder de vontade Talvez essa estrela possa evitar o seu destino Talvez você tenha que vir à mesma conclusão Mas agora você deve lutar por conta própria Eu te daria isso Memory Chip Vá para as coordenadas escondidas no Chip A garota irá saber como usá-la Onde essas coordenadas levam? A Lost Gaia O começo de tudo Lost Gaia? Correto Você queria saber a fonte do Kietos? Está lá O que significa? Ai, veja por si mesmo E continue em frente Você lutou e negou meus esforços para salvar este mundo Agora me mostre o que pode fazer Minha memo... Meu... Mim... Infectou você Detalhe, se ele é um robô Ele pode voltar, né? Batalha para salvar o mundo Supress Well Geist Well Well Geist Então a crise foi evitada Está ok para pensar isso, né? Eu não vejo por que não Entretanto, eu sinto como haja um novo problema em nosso prato Por agora, por favor, me deem licença Eu gostaria de ir e checar se tudo está ok na capital Sim, bom ponto Quão mais interessado que eu esteja nesse chip Eu posso esperar outro dia Eu gostaria de ter certeza que todos os chatos estão ok também Nesse caso, vamos todos nos separar aqui E eu irei dar uma olhada mais a fundo nesse chip E se eu sou ok com você, Jantos É claro, é seu para analisar Pronto para ir, hein? Nossa, é verdade Eu nem bravo da closeness com a Arya, velho Está bem longe do fim do jogo, pelo visto Ok Ai, Arya Feliz que ambos voltaram, somos salvos O que é toda essa bagunça? Bagunça? Nós todos vimos a Cisla brilhando malucamente de novo E eu posso que vocês dois tenham algo a ver com isso, não é? Honestamente, vocês irão me... Irão mandar para o túmulo mais cedo Por não me preocupar com vocês Lids, está ok? Desculpa me preocupá-la Só estou feliz que ambos estão vivos E meu trabalho como doutor é ter certeza que ambos estão saudáveis Foi um grande fenômeno, mas... Eu não irei perder os detalhes Eu sei que há... Muito... Que é melhor não sabermos De qualquer maneira, eu sinto em meus ossos Que vocês dois passaram por grandes problemas Os salvando de algo terrível Pelo bem de todos da vila Me permitam expressar minhas mais profundas gratidões Obrigado Eu não sei sobre você, mas eu estou acabado Eu poderia ir dormir muito bem depois de tudo aquilo O que eu quero fazer com o chip de memória Eu darei uma olhada nisso amanhã Eu tenho uma ideia do que eu preciso fazer com ele Ok Bem, Clã Conseguimos Foda-se o gás Eu vou estar parando o vídeo por aqui Se você gostou do vídeo, deixe aquele gostei Aquele favorito para ajudar na divulgação Comente embaixo o que você achou do vídeo Se você gostou, se você não gostou O que você não gostou Para poder estar aí Melhorando para os próximos E se inscreva no canal Para dar aquela força para mim E estar recebendo as atualizações E sua timeline do YouTube Lembrando que na descrição do vídeo Temos o Twitter e o Discord do canal Então dá aquela colada lá Mas é isso então galera Valeu, falou Fui